ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Quadrilha invade colégio de freiras, bandidos fazem religiosos reféns, trocam tiros com a polícia e dois acabam mortos. Depósito de material para reciclagem pega fogo na zona leste de Manaus. Boa em Manaus, jogo do Flamengo e eleições terão esquema especial de segurança e trânsito no fim de semana. Em entrevista ao programa Agora, candidato à reeleição José Melo fala de acusações contra ele e coloca a educação como prioridade. E comer fora de casa está 10% mais caro. O preço do PF e da comida aquilo subiu, segundo o IBGE. O Jornal em Tempo desta segunda já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu quatro envolvidos no assalto ao colégio Preciosíssimo Sangue, na Avenida Constantino Nery, que aconteceu na madrugada de ontem. A quadrilha fez vários assaltos na capital. Esta mulher é vítima da quadrilha. Ela foi abordada no núcleo 16 da Cidade Nova, Zona Norte, há um mês. Os bandidos levaram joias, dinheiro e o carro da empresária. Você tem uma arma esse tempo todo na sua cabeça. Você não sabe se vai sair viva, se vai sair morto. O carro roubado era usado para dar apoio nos assaltos, como mostram essas imagens de circuito de segurança. Dois homens em uma moto assaltam uma borracharia, segundo a polícia, enquanto o restante da quadrilha observa tudo de dentro do carro. Eles se comunicam via rádio. A última ação dos assaltantes foi ontem, neste colégio religioso na Avenida Constantino Nery. Os bandidos pularam o muro, invadiram a escola, fizeram freiras e funcionários reféns e levaram cerca de seis mil reais. Já tínhamos identificado veículos que eles utilizavam, sabíamos do Gran Siena, sabíamos já das motocicletas que eles utilizavam. E aí não foi difícil a gente fazer a abordagem nesses dias, porque vimos esse carro sair das imediações em alta velocidade. Como nós já tínhamos viaturas e carros descaracterizados posicionados em vários locais, não foi difícil fazer a abordagem. Eles reagiram, três foram baleados, foram para o hospital, dois faleceram, um continua internado. Outros quatro integrantes da quadrilha estão presos, entre eles, Francimado Nascimento Elias, de 57 anos, reconhecido por várias vítimas. Nós temos absoluta certeza de que eles participaram tanto do caso de Jaume Castelo Branco, como também do Carijó. E do empresário da Casa do Alessio Filho, além de outros que não são do conhecimento da população. Com a quadrilha, foram encontrados dinheiro, armas, munições e objetos roubados. A polícia ainda procura pelo oitavo integrante que está foragido. Um depósito de material para reciclagem pegou fogo na manhã de hoje na Zona Leste de Manaus. O fogo começou por volta das seis da manhã. O prédio funcionava como depósito de resina plástica. O material seria transportado para Belém, no Pará. O galpão era cedido a este homem, que também morava no local, e teria saído minutos antes do incêndio para buscar em casa um colega de trabalho. Estava tudo pegando fogo. Não era. Invadiram, apagaram o fogo. Um carro ficou totalmente destruído. Os proprietários do local suspeitam que o incêndio foi criminoso. O corpo de bombeiros deve emitir um laudo em 30 dias. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo nublado a encoberto. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Juruá, Amaturá e Eirunepé, o tempo vai ser encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. E vários eventos vão marcar essa semana do aniversário de Manaus, além das eleições do domingo. Por isso, a segurança e o trânsito terão reforços. Boi Manaus, jogo do Flamengo e eleições. Tantos eventos na semana forçaram os órgãos de segurança a montar um esquema especial, que deve envolver 1.500 homens. Na Arena da Amazônia, nós teremos Boi Manaus, com os bois de Manaus, Garanhão, Brilhante, Corre Campo, convidando os bois de Parintins, fazendo um espetáculo, muito mais do que um espetáculo musical, um espetáculo cênico. A PM deve usar um efetivo de 500 policiais em torno das áreas dos eventos. E na sexta-feira, é o evento Fábio Júnior, na Avenida Eduardo Ribeiro, e vão estar ocupando também os perímetros externos e internos. Já a Polícia Civil irá instalar uma delegacia móvel na Arena da Amazônia para casos de detenção, e reforçar o efetivo em delegacias em volta da área central. A Polícia Civil já iniciou todo o reforço das delegacias de polícia, né? Nós vamos manter um delegado de polícia no centro de comando e controle. Vamos manter também na delegacia móvel, bem próximo ao evento. O Corpo de Bombeiros vai usar o mesmo plano de ação feito para a Copa do Mundo, com cerca de 130 profissionais. Nós estamos com as nossas viaturas preparadas já, vai ter prevenção tanto fora como dentro, e nós estamos aí aguardando essa festa para que a gente também possa testar nossa operacionalidade. No trânsito, Manaus Trans e Detran devem orientar o desvio no trecho da Constantino Nery, em frente à Arena da Amazônia, no sentido Bairro Centro. No dia 23, Boimanal-Circuito Arena, nós estaremos fazendo a interdição já a partir das 15 horas, somente na Constantino Nery, em frente à Arena, como já tem acontecido nos jogos que ocorrem por lá. A Constantino Nery vai estar interditada no sentido Bairro Centro, e todo o trânsito vai estar sendo desviado para Lores Cordovil, Alameda do Samba e Pedro Teixeira. Depois do intervalo, os problemas no Terminal 1, na Avenida Constantino Nery, se agravam. E como foi a entrevista do candidato à reeleição, José Melo, recebido hoje, no programa Agora. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. O que é isso?